Chegamos, vamos procurar o que é, filha? Papel higiênico. Valentina, você só quer saber do papel higiênico. Vamos às compras aqui, gente. Vamos limpar a cara? Vamos comprar algumas coisas. É que eu não era ficar feliz quando eu compro bicheira. Tem até dano. Tem até dano. Tem até dano. Tem até dano. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vou te dar notícias aqui sobre o acontecido de ontem. Graças a Deus conseguimos remover o acesso do hacker A conta já está praticamente recuperada Só que a gente não tem o acesso ainda Porque está tentando recuperar o nosso acesso Que a gente teve que fazer várias paradas aqui até conseguir Então a gente está aguardando com fé em Deus Até hoje então ou amanhã O Giovanni já está de volta E gente, referente àquilo que eu falei ontem Que tipo assim Poderia ser o iPhone 14 Pro Max Mas a gente não tem certeza Porque muitas pessoas o que aconteceu Era com iPhone E com chip virtual Então a gente ficou bem nisso Mas só que também Para a pessoa descobrir os dados Descobrir o número Provavelmente tem acesso a alguma coisa da TIM Da operadora Então a gente vai entrar com um processo Referente a isso Porque Claro que a TIM ajudou Mas só depois que aconteceu tudo Aconteceu tudo Entendeu? Mas a culpada maior É a TIM que não tem a segurança Para uma pessoa que tem um número dentro da operadora Porque se a TIM tivesse segurança Não tinha acontecido nada disso Olha, eu vou deixar uma dica para vocês Caso vocês possam acontecer isso Sua rede do celular começar a cair Ou aparecer lá protocolo de não sei o que Que você está tentando mudar seu número Fazer alguma coisa A primeira coisa a você fazer É ligar para a TIM e bloquear seu número Bloqueou seu número Não vai conseguir mandar mensagem Não vai conseguir entrar no seu Instagram Não vai conseguir fazer nada Então a primeira coisa Se acontecer com vocês Se você achar que está sendo Seu número está sendo clonado Alguma coisa está acontecendo Primeira coisa Bloquear seu número Não tem mais nada a fazer No momento que você estiver acontecendo isso Ah, eu vou na operadora TIM Que vai resolver Bloqueia primeiro seu número Bloqueou seu número E eu não vou ter acesso ao seu número Para receber mensagem Para receber ligação Para entrar no seu WhatsApp Não vai ter como Então bloqueou seu número Depois que bloquear seu número Aí você vai resolver Vai lá na operadora E resolve sua vida E aí você vai fazer o número E aí você vai fazer o número